Sai da frente, guarda! Danou-se, danou-se, deu ruim, deu ruim! Sai, 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 sai! E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E olha só galera, voltando a nossa jornada de fugitivo Pra quem não sabe, é uma jornada onde o Michael foi preso, fugiu, foi preso e fugiu novamente E toda vez que a gente foge, se acontecer caso uma perseguição, o nível de procurado aumenta E com esse vídeo não vai ser diferente, o nível de procurado vai aumentar se caso a polícia encontrar o Michael Bom, no último vídeo nós viemos pra esse local aqui, vou mostrar pra vocês Isso aqui é uma casa, esconderijo, né? Dentro de uma caverna, aquela caverna que vocês conhecem, ó Ela tá fechada, então o Michael tá bem protegido aqui Mas nós não podemos ficar aqui galera, porque vocês estão ligados que no mundo do crime Você não pode ficar muito tempo em um só lugar, porque os caras vão te rastrear e vão te encontrar Então o negócio é o seguinte, vamos trocar essa roupa laranja aqui de presidiário, né? Essa roupa aqui dá muito na cara E a gente tá esperando o Franklin Que no vídeo onde ele jogou lá aquele carro submarino pro Michael fugir Provavelmente o Franklin vai vir aqui pra nos tirar desse local Eu não posso, não, 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 não posso Não, cara, eu não posso Peraí Peraí, peraí Não, eu não posso Não, eu não posso Não é isso, saco Cara, eu não posso atender telefone, velho Lascou Galera, eu não posso atender telefone, mano Meu Deus Bom, o negócio é o seguinte, eu vou trocar, eu vou trocar essa roupa Caraca Se a polícia tá me rastreando, eles vão, eles vão vir aqui, velho Eles vão encontrar esse local Meu amigo, e o Franklin que não vem ainda, mano Eu vou trocar essa roupa aqui, velho Vou tirar essa roupa de De bandidão Vamos trocar, vou tirar essa roupa aqui Nossa, cara Vai dar ruim, maluco Vamos lá, vamos trocar essa roupa aqui Vamos colocar uma roupa É... Meu amigo Isso vai dar um Uma ziquezira Vamos trocar a roupa Deixa eu ver a calça que eu não tô vendo Cadê? Aí Nós estamos sendo procurados, galera Não pode, velho, atender telefone Porque esse cabaço me ligou, mano Vou colocar aqui um óculos também Ai, vi um óculos aí qualquer Isso aqui? Ficou bom? Tem um óculos fechado não? Aí, é isso aqui Bom, galera O negócio é o seguinte Trocamos de roupa Não vamos Poder mais ficar aqui Porque essa ligação Pode ser dado algum problema, mano Bom, agora resta Resta esperar o Franklin, né Chegar Esperar o Franklin chegar Eu vou aguardar aqui Provavelmente Ele já deve estar bolando Uma maneira de tirar daqui Embora De Los Santos Bom, ó Estamos aqui com o Franklin A gente vai usar aquele avião ali, ó Que é um avião que Pousa na água, certo? Porque assim dá pra Guardar ele Lá na... Dentro daquela caverna lá A gente não tá aqui No aeroporto Pra não dar Na cara Beleza? Mas com esse avião aqui A gente vai conseguir Caramba Você vai pra um lado O avião vai pro outro Cheguei perto Ele veio... Entra Aí Ih, caramba Que isso É o barco da polícia, não é? Se eu me engano É, mano Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá resgatar ele Caraca Esse aviãozinho aqui É rápido, hein, mano Calma Será que ele vai entrar Na caverna? Bom, a gente tá correndo Muito risco aqui, hein, galera Será que a polícia Não descobriu esse local? Ainda Ó, o Michael tá ali Olha isso que show Ó o portão abrindo Vamos lá, hein Oh Calma, calma, calma Vou deixar ele aqui O Michael tá lá? Nossa, mano É a polícia? Vem, 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 vem Franklin Entra, entra Entra, entra Entra, entra A polícia descobriu, véi Calma, 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 calma Não era nem pra mim pilotar, véi Caraca, como é que eu vou tirar esse... Vamo lá, galera Vamo sair daqui Caraca, tá muito chato de pilotar isso aqui, véi O Michael não sabe pilotar Meu Deus Agora vai Valeu, falou Uhul Toma Caraca, vou ter que fugir da polícia de novo, mano Não acredito Eu acho que foi aquele telefonema, mano Foi aquele telefonema, mano Certeza Caramba, mano Vamos ter que se esconder em algum lugar, véi Nossa, tem que se esconder em uma explosão Será que é despistamos? Será que dava pra pousar aqui e ir embora? Eita Não Não, pula Fomos abatidos por um caça Meu Deus Mano, vai dar muito ruim, véi E o Franklin Era um caça, véi Certeza Olha lá, olha lá E caiu também Olha o tanque ali, mano Meu Deus E agora, cara Sabe que o Franklin sobreviveu? E tem uns carros aqui, galera Bom, eu tô com bastante armas Meu Deus Vamos sair fora daqui, mano Ah, esse carro não é o ideal, mano Não, véi Ah Tanque, 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 tanque Não Não, ali, 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 ali Pula, 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 pula Bom, galera É muito difícil Tancar o tiro de tanque, mano E eu tirei o... O vidro infinita Pra dar mais emoção Mas, cara Um tanque perto Olha lá É um tiro só, véi É um... Eu tinha que ter um blindado, mano Mas, enfim Faz parte Da respawn Vambora Vambora Vamos tentar Vamos tentar despistar, hein, véi Caraca, moleque Meu Deus Os caras não... Eu tô com arma Toma Oh Explodimos Sai, sai, sai Meu Deus Oh Espera aí Caraca Eu tebrei o tanque Não Cara Essa caminhonete vai ser impossível Despistar a polícia Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Ai, meu Deus Putz Ai, o tanque Sobe, sobe, sobe Sobe Não Sobe, Michael No trola não, cara Não Ai, eu morri, véi Ah, não acredito, mano Não dá Tem que botar a vida infinita Bom, galera Tá quase impossível De dar fuga Nos caras Então, ó Eu peguei aqui Um carro blindado Tô ainda Não tô com vida infinita Mas pelo menos Esse carro aqui Ele aguenta Alguns tiros de tanque Ganhando os dois tiros De tanque E assim A gente vai conseguir Definitivamente Dar fuga Ou ser preso Tá complicado, mano Vambora Olha o exército Aí, véi Meu Deus Sai da frente Ai, o tanque Meu Deus Vamo lá Vamo lá Mano, o tanque é muito hardcore, véi Ali Meu Deus Casas estão bem Peraí Vamo lá Vamo Não vai ser dessa vez Que eu vou ser preso Não vai ser dessa vez Não vai ser dessa vez Tá na frente Tá na frente Tá na frente Meu Deus Minha porta Tá torta Já, véi Esse carro aqui Aguenta Vamo lá Vamo lá O nível de procurada Não tá mais travado Como tava antes Mas tá 20 estrelas ainda Quero dar uma barricada aqui Ai, bati Tanque de guerra Tanque de guerra Se a gente não conseguir Caramba, mandaram o bagulho ali pra mim Sai daí Se a gente não conseguir Se livrar deles, galera Vai ser prisão novamente Se morrer Vai ser prisão Certo Eu preciso ir pra algum ponto, véi Não sei se cidade É uma boa ideia Vou tentar me esconder nessa garagem aqui, véi Vamo lá Se a gente morrer novamente Vai ser prisão Vai ter que voltar pra prisão Eita, passou muito perto, mano Meu Deus Eu não quero ir pra prisão De novo, não Tem muito tanque É que vai dar uma confundida neles Sai da frente Não, o cachorro Meu Deus Passou muito perto Passou muito perto do cachorro, véi Vamo embora Vamo embora É, sai latindo mesmo Ih, cara Já tô Mano Se morrer novamente Vai ser prisão Caraca A situação do meu blindado Sai da frente Guarda Danou-se Danou-se Deu ruim Ainda ruim Sai, 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 sai Meu amigo Eu não tô acreditando Tem que sair dessas ruinhas estreitas, mano Sai da frente Uh Se tiver mais um tanque aqui, acho que Se morrer novamente Prisão Prisão Eu tenho que sair desse meiuco aqui, mano Se aparecer um tanque aqui novamente Não vai ter como Não vai ter como Eu não tenho tempo de escolher detalhes, asshole Não vai ter como Mas só Vamos Vamos É 20 estrela, meu nego O tanque, o tanque, o tanque, o tanque Eita, apareceu um carro Tem que tomar cuidado que as vezes o jogo crash Esse carro aguenta muito tiro Ah lá, está todo mundo despistando Olha aqui Meu Deus, para cá não tem tanto tanque, pelo menos Caraca, não despista velho Meu amigo Eu acho que é só o helicóptero que está me seguindo O resto está indo de boa Opa, opa, calma, calma E aí, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Não acredito velho Ah mano, não acredito velho Sai, 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 sai Sai, sai, sai Não Se eu morrer já era velho Se eu morrer é GG Se eu morrer é GG Meu Deus Meu Deus Bom galera, então é assim que acaba a nossa jornada Infelizmente Infelizmente é muito hardcore Se eu tivesse com vida infinita É óbvio que eu conseguiria me livrar Morri várias vezes como vocês viram Mas ali o... A minha cota de... De respawn acabou Vamos ter que voltar Sim, para a prisão velho Põe-as no chão Quantas estrelas você acha Que a gente vai pegar A partir de agora, mano Quantas estrelas Que nós vamos pegar A partir de agora Bom, essa foi 20 Ó, estou sendo levado para a prisão Sendo levado para a prisão Infelizmente, mano Vou Gente, não deu Gente, não deu Não acredito que eu vou ser preso novamente Esse policial sempre buga aqui, velho É incrível Ele sempre buga aqui, ó Vou colocar o carro aqui, aí É, mano Vamos ter que ir Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Fomos presos novamente Infelizmente Mas é isso aí Até a próxima E fui! E aí E aí Obrigado.